Entreguei a minha vida sem saber Minha alma e meu sentido já pertencem a você Entrou bem pela frente, sem bater a porta e me tirou as certezas Enfraqueceu as minhas defesas, não tô cedo, tô toquem Há o controle da minha vida só pra te manter aqui Você tem o controle da minha vida Você tem o controle me ousa com amor Você tem o controle da minha vida Você tem o controle me ousa com amor Pois em qualquer botão que toque Toca-me pra não me magoar Aperta com carinho, me toca com amor E assim nós nos damos bem Comece com um play se quiser me ter Depois não avançar pra me ter já Vou requer pra gravar os momentos bons Que ainda vamos viver Você tem o controle da minha vida Você tem o controle me ousa com amor Você tem o controle me ousa com amor Minha alma e meu, 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 Você tem o controle e me usa com amor Você tem o controle da minha vida Você tem o controle e me usa com amor Usa com amor Vou requer pra gravar os momentos bons que ainda vamos viver Você tem o controle da minha vida Você tem o controle e me usa com amor Você tem o controle da minha vida Você tem o controle e me usa com amor Usa com amor Me usa, me usa, me usa, me usa